Olha só meus amigos, ainda aqui no Tabocal, certamente você acabou de assistir os vídeos eu mexendo na caixa de maribondo, muito dócil, que é o famoso maribondo caboclo. E é o seguinte, andando nessa região, tem cobra que parece cipó e tem cipó que parece uma cobra. Então eu aqui olhando, até me assustei porque eu olhei assim e jurei que era uma cobra, mas não é. É como eu disse, tem cobra que parece cipó e tem cipó que parece uma cobra. Olha só, aqui está o pé desse cipó, não sei que pau esse aqui. Aí ele foi enrolando, 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 olha só. Então gente, eu olhando dali, bem mais distante, muito parecido. Aqui se for ao escurecer, você poderá até confundir, embora correndo às pressas, achando que é uma cobra, que é uma sucuri. E não tem ainda esses, vou até passar a mão aqui, porque gente, é muito parecido. Não sei se você concorda comigo aí, você que está assistindo o vídeo. E ela está sufocando aqui a catanduva. Olha só. Não é aquele cipó liso, é aquele cipó que tem umas caracas. Deixa eu clarear mais aqui o vídeo. Olha só, tem essas caracas e você jura que é, de longe você jura que é uma cobra. Quer dizer, você pensa que é uma cobra, mas não é. É o cipó que parece uma cobra. Também não reconheci que cipó é este, que madeira é esta que se enrolou aqui com a catanduva. Mas é muito parecido. Olha só. A mata de taboca. Então aqui eu vou pedir para o Toim preservar esta parte aqui, porque é a parte que as pessoas verem como é que era aqui a mata das chapadas. Ou seja, tem até outra parte para lá, que está mais preservada, eu vou mostrar já já aqui no vídeo, nos próximos vídeos. E eu de costa mostrando aqui, que é o seguinte gente, a gente que anda pelas florestas, pela natureza, a gente tem que andar muito ligado, a gente tem que prestar atenção em tudo, olhar até mesmo onde a gente pisa, porque em qualquer momento é um grande susto. Eu aqui olhando o cipó, que parece uma cobra, e aqui atrás tem uma abelha, eu não sei como é o nome dela, olha só. Não sei se dá para ver no vídeo, está questão da claridade. Também não sei que abelha é. É uma abelha aqui de cupim. Eu vou falar para o Chaguinha Pescador, o Tom Intervenção da Roça, e vim ver que abelha é. Se é abelha sem ferrão, que possa estar transferindo, ou se não fica naturalmente nesse cupim. Ela está aqui no cupim. Então, quando eu falo que as queimadas, que quando fazem as roças, imagina todas essas vidas que desaparecem. as abelhas, as caixas de maribondas, tudo que você puder imaginar de vidas, naturalmente, desaparece no fogo e na fumaça. Pois é isso, meus amigos, mais um vídeo aqui. Dos bastidores. O que é os bastidores? São esse momento do nosso dia a dia, que a gente anda, que a gente vive, e agora eu estou gravando tudo isso aqui para levar até você. E tem muita gente que está achando os vídeos de bastidores curtos, mas é curto mesmo, porque já vem logo o próximo. Ou seja, é só mostrar aqui, que ali tem outra caixa de maribondo caboclo. Só que essa daqui está mais alta. Olha só, é daquele mesmo que você assistiu o vídeo. Eu fazendo demonstração, provando para você como ele é dócil, como ele é manso. Que são os maribondos caboclo. Assim a gente conhece aqui na região. Então, eles gostam muito de chapadas. Tá certo, meus amigos? Se inscreva aqui no canal, diz aí que em breve, em breve, mais vídeo, mais vídeo. Tchau. Tchau.